E aí galerinha, então, tio Lima é maluco, comprei uma Boxer Mig Flex 160 BV, o BV, então hoje eu vou fazer o Inboxer, quero ver se é verdade mesmo, essa eu comprei tá, não é grátis do pessoal e que o YouTube fica recebendo aí, tá bom, então vamos fazer o Inboxer, deixa eu preparar as coisas que já vou mostrar. Inboxer Fiscal Tochinha de 3 metros, legal, escorrinha, legal. Não sei o que é. Mascarazinha que nunca vou usar. Daqui a câmera, a máquina, ok, entrada de gás. E mais nada dentro da caixa. Decepcionante, muito decepcionante porque tem youtuber que recebe arame Mig, o arame autoprotegido. Vamos ver dentro da Boxer. Vamos ver também. Ai, que burro, tio. Corta ele toda veio aqui dentro e aqui cabe o rolinho. Então, simplesmente decepcionante. Então, tem diferença. Da Boxer que recebemos, da Boxer que vai para os Youtubers. Interessante isso, hein. Decepção total com a Boxer. Durante a estendida 12 para 15 meses, fazer o registro, beleza. Mas, totalmente decepcionante, hein. Tem que comprar o arame. Por sorte, já comprei. Mas, é decepcionante.